A treta da seleção é basicamente assim, Ancelotti ia vir, não vem mais, renovou com o Real Madrid, o Diniz poderia ser o treinador, mas só fez vexame, aí Dorival Júnior foi contratado, venceu a última Libertadores do Flamengo, foi demitido injustamente, venceu a Copa do Brasil também, e lá no São Paulo ele conquistou um título nacional depois de uma chuva de anos sem eles ganharem, eu acho que foi merecido, ele tem que ser sim o treinador. Aí o Dorival Júnior não perdeu tempo, vai começar a Copa de 2026, convocou o Ederson, Militão, Marquinhos, Emerson Royal, Renan Lodi, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar Júnior, Rodrigo, Vinícius Júnior, Vitor Roque, Pedro, Rafael Veiga, Alex Telles, Ibanez, Lucas Paquetá, André, Gabriel Martinelli, Robert Renan, Wanderson, Alisson, Hendrick e Anthony. E o sistema tático do Brasil ficou dessa forma, lá no ataque o Vini, o Rodrigo e o Vitor Roque, Neymar e Bruno Guimarães, Casemiro fechando meio campo, Renan Lodi, Emerson Royal, os laterais, Ederson Militão, Eder Militão e Marquinhos, aliás, zagueiros e o Ederson goleiro. A FIFA sorteou os grupos e não temos mais 48 seleções como previsto, e sim 32 como sempre foi, e o Brasil caiu no grupo B com México, Costa do Marfim e Japão. E se você já está curtindo esse experimento, vem de boadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3 meus outros canais, todos os links na descrição. E vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os vídeos do canal por apenas 1,99 para ser promessa do banco, você pode ser titular ou craque do time também. Vem de jogada do México, guardado, tentou cruzamento e vai ter contra-ataque com o Vitor Roque, é hora de disparar, vamos acelerar essa, Vitor Roque é rapidão aqui no PES, vai para a linha de fundo, vamos ver quem é que chega fechando, ele corre, ele cruza, Renan Lodi não alcança. Tá de caô, tem bola tocada para o Neizinho, ele carrega, ele olha, olha o Vini dominando, dando tapa para o Vitor Roque, perde. Segundo tempo, o México experimenta de longe, mas vai por cima, Neymar recuperou, tomou essa bola, tem passagem ali na hora de tocar, ele foi desarmado, segundo o juiz na bola. Mas ela sobra com o Vini, bora time, vamos lá malvadeia, essa linha de fundo rolou para trás, caraca véi. O México se atira no ataque, tem linha de fundo, tem o Militão marcando, dá espaço não time, cruzamento perigoso, passou do primeiro Renan Lodi, que isso Renan Lodi? 0x0, primeiro jogo, não jogamos nada né, pelo menos não tomamos gol. Já estamos aqui no Canadá para o jogo da volta, o segundo jogo aliás, vamos para cima da costa do Mafim, a gente precisa vencer, mantivemos a mesma formação. Dorival não mexeu no time, aí Vini Júnior, dá um tapa para o Lodi, espera, recebe, vamos cavar por cima aí garoto, linha de fundo, Renan Lodi, cruzamento para o Vitor Roque. É gol do Brasil, Vitor Roque, saímos na frente dos africanos, e vai. Gol do Brasil! Gol na jogada de lançamento, tabelinha Vini Júnior e Renan Lodi, cutucou lá na rede Vitor Roque, é o centro avante, o Hendrik está lá no banco, está querendo uma chance, mas Vitor Roque é o homem gol do time. Casemiro, Vitor Roque, Vitor Roque e Neymar, vamos disparar que tem espaço de sobra, o Neymar vai sair na cara do goleiro, preparou, bateu, guardou! Gol do Brasil, é gol do Brasil, Neymar Júnior! Vamos que vamos, daquele jeito. Gol do Brasil! E olha a jogada, boa tabela né cara, achamos o Neymar ali livre, leve e solto, Vitor Roque até agora, um gol e uma assistência. E tem mais uma jogada da costa do Marfim, o chute do Pepe no segundo tempo. Outra bola lançada aí para a costa do Marfim, ele tentou o corte, o Renan Lodi tira, mas tem mais um cruzamento perigoso, vamos fecha time, fecha! Olha, a barreira abriu mano, Japão e México empatam novamente hein, olha só, estamos com 4 pontos, mas a gente não está garantido, temos que empatar pelo menos o próximo jogo diante dos japoneses, que aí mano, a gente soma 5 pontos, a costa do Marfim só vai a 4, e o México se vencer os caras vai a 5, mas a gente garante pelo menos a segunda posição. Bora lá então rapaziada, partiu terceira rodada da Copa do Mundo contra o Japão, Neymar daí costuma não perder rapaziada, vamos ver, colé do Ney, caprichou, bateu por cima do gol, segurei um pouquinho demais né, aí mais uma bola cruzada, Marquinhos tenta, Vitor Roque pega, vamos que vamos, Vini Júnior para o Rodrigo, vai Rodrigueira, tem passagem do Emerson Royal, bota ele para correr irmão, vamos correr Emerson, desarmou, e é na braba, é o Brasil chegando, Emerson Royal, linha de fundo, caprichou, Vitor Roque, é gol do Brasil, está sendo o gol da classificação mano, é o gol que vai nos levando às oitavas de final, e em primeiro lugar garantido, dá uma ligada na jogada, chegamos aí pela direita né, o Emerson ganhou na dividida, na força física, e meteu essa cavadinha com Vitor Roque e o gol aberto, volta perigosa aí para o Japão, cartão amarelo para o Renan Lodi, tem cruzamento, vamos tirar a defesa na trave, e depois do Ederson salvar, ele tocou de leve, e a gente vai tentar o contra-ataque, mas agrediram o Neymar, o juiz poderia ter dado vantagem né, olha o Raio dominando, Emerson Royal passando, a gente está fazendo muita jogada de profundidade, Rodrigo protege, bate e explode, ainda com o Neymar, o passe, Renan Lodi escapou, chutou em cima do zagueiro, Vitor Roque tenta, bola sobra aí, e o primeiro tempo já era, estamos jogando bem, mas o Japão teve uma bola na trave, vai, vai Vini, vai Vini, capricha, cavou para o Neymar, que isso, que golaço, que golaço, e eu tirei a camisa com o Neymar de novo, ele vai estar suspenso nas oitavas de final, provavelmente, Mas valeu né mano, o golaço, a cavadinha foi mais bonita, aí ó, veio bola, Vini Júnior, estilo futsal né, aquela levantadinha de leve, e o cara antecipando o Neymar de cabeça em cobrir o goleiro, mais um cruzamento, Marquinhos afasta, o Brasil tenta o contra-ataque, vamos lá Vini, eu e tu, o Vitor Roque apareceu também, tem o Rodrigo disparando, Vini espera, toca no Vitor, do Vitor agora para o Emerson Royal, vamos matar esse jogo, Leandro de fundo, não, vamos rolar para trás, aí vai para cima deles, Raio, tentou o elástico, ainda com o Brasa, capricha no cruzamento, bola para o Vini, nem para o Vini, nem para o Vitor Roque, e acaba o jogo, 7 pontos, seguimos invictos na Copa, estamos garantidos nas oitavas, começamos mal, mas parece que o time está evoluindo, e o Japão foi eliminado com esse resultado, e o México bateu a costa do Marfim, se classificou em segundo, o grupo A deu Bélgica e Sérvia, olha só, Estados Unidos e Honduras eliminados, grupo C, Argentina e Áustria, tem todas as seleções campeãs do mundo nessa Copa, passaram também Itália e Rússia no grupo D, caraca, muito disputado, grupo E, Coreia do Sul e Inglaterra, no F, Croácia e Holanda, Croácia em primeiro, Colômbia quase foi, no grupo G, Portugal e Uruguai, era um grupo dificílimo, time do CR7 100%, será que ele está nessa Copa com 41 anos? Alemanha e Espanha no grupo H fecharam, e aparentemente não teve zebra, as grandes seleções estão na próxima fase, a gente vai encarar a Sérvia, e olha o outro jogo, Itália vs Argentina, então vamos pegar um campeão do mundo nas quartas, caso a gente elimine a Sérvia, tem Croácia, Inglaterra, Alemanha e Uruguai, Bélgica e México, Áustria e Rússia, Coreia do Sul e Holanda, Portugal e Espanha. Artilharia por enquanto, olha só, o Manuel Locatelli da Itália, 4 gols, o Gonzalez também do time da Argentina tem 3, o Salah do Egito foi eliminado, mas ele fez 3, Lin Jensung, cara, tem uma turma com 3 gols, hein, Rafael Leão aparentemente é o titular de Portugal, Cristiano não está na lista. Cara, Sérvia e Croácia é praticamente a mesma coisa, hein, então fica ligado para a gente não sofrer para mais uma dessas seleções, Bola está rolando, seguimos com o time titular e até agora a gente não utilizou o banco, vamos lá porque os jogadores já estão bem cansados, é um clima tenso aí no mata-mata, todo mundo vai gastando bastante energia e vamos pressionando, a Sérvia é maluca, eles só saem de boa, só saem na bola, tem lançamento, vamos lá, cara, faz o pênalti se for preciso, ele fez bola, bateu no travessão, o juiz não deu, hein, entendeu que não foi, a Sérvia teve uma chance de ouro e o Brasil encaixa o contra-ataque, agora é mata-mata, irmão, agora não tem jogo fácil não, Emerson Royal gira, mas erra o passe, tem mais uma chance, erra de novo, ah, pelo amor de Deus, jogada da Sérvia, prepararam, mandaram um canudo no travessão, mais uma bola na trave e o Brasil vai respirando que o primeiro tempo já era, a Sérvia teve as duas melhores chances até agora. Paquetá dominou, tocou pro Vini, seguimos sem o Neymar, suspenso, tá o Paquetá no lugar dele, cruzamento, vai Renan, vai nada, cara, Vitor Roque tava fechando, bola sobrou ainda com o Raio, Rodrigo, pro Emerson, bora caprichar essa na área, traz pro meio, olha a opção, Vitor Roque, protegeu, ganhou no físico de três, cara, ele é o novo Adriano Imperador, ele é muito forte fisicamente. Petrovic, Savic, Milenkovic, todo mundo com o It, e a gente não ganha dos It, cara, bola tá agarrando ali, ninguém consegue sair, pode ser agora, pode ser na Braba, vai Antônio disparar, tá descansado, tem muito fôlego, é agora Brasil, vamos lá, Antônio no esqueminha, chegou, linha de fundo, ninguém aparece, ele gira, ele bate na defesa. Mano, reta final do jogo, irmão, tá pegando fogo, agora é a chance da Sérvia, o contrataque era deles, já perderam, Rafael Veiga manda pro Antônio, bolão, vamos ter mais um ataque, Emerson Royal prepara, rolou pro Antônio, entrou bem no jogo, espera alguém aproximar, Emerson Royal tá na Braba, vamos lá, atrás pro meio, tentou o passe, mas não teve como, vai acabar, vamos pra prorrogação, moleque, oitavas de final, 0x0 por enquanto, a Sérvia jogou melhor, tiveram duas bolas na trave, já mexemos bastante, né, cinco alterações, prorrogação tá rolando, Bruno Guimarães pro Antônio, Neymar fazendo falta, né, eu fui igual um imbecil, comemorar duas ali, sem, tirando a camisa, tomou dois cartões, Renan Lloyd, caprichou, pro Hendrick, pro Hendrick, perdeu, velho, ele cabeceou livre, não tinha um filho de Deus ali marcando, a gente teve a chance, mas o Hendrick, ele amarelou, Antônio pega, Bruno Guimarães, bora que bora Brasil, aí aparece o Hendrick, cavou ela pro Antônio, vamos meter bola na área, o Hendrick tá chegando, cruzamento pra ele, de novo o Hendrick, mas o que que é isso, velho, o Vitor Roque já tinha guardado, cara, Vitor Roque ali, ele não perdia, o Hendrick perdeu duas, mas é verdade que teve desvio na marcação, né, então não é culpa do Hendrick, bola cruzada passou por todo mundo, vai lá o André, ele recupera com o Lloyd, vamos cutucar ela na área pro Antônio, de novo, a gente tá cruzando muito bem, mas não saiu o gol, militão, vai acabar o jogo, o Braz atenta, mano, vamos com todo mundo pra área, vamos com geral, bola pro Veiga, tá cansado a Sérvia, o toque pro André, os zagueiros chegam também, o Brasil vai com tudo mesmo, olha o Antônio, olha o Antônio, perdeu também, caraca, velho, mas o que que acontece que a gente perde tanto gol assim, chutando certo, cabeceando certo, mas parece que o jogo não tá de boa com o Brasil, vamos pra disputa de pênaltis, disputa de pênaltis então, torcida brasileira só filmando e todo mundo travado, né, não passa nada nesse momento, rapaziada na expectativa, bora, hein, bora vencer esse goleiro, é tua malvadeza, capricha, vem o Vini pra bater de perna direita, ele e o goleiro da Sérvia, não pega, e a gente não usa mira pra trapacear, a gente vai na raça, sei que podemos perder, mas vamos na raça, aí o Luka Jovic, é craque da Sérvia, ele, o Ederson, pegou, o Alisson não pegou nada na final, nas quartas de final da Copa de 2022, contra a Croácia, o Ederson já fez mais que ele, vamos lá, é bola pro Veiga, Rafael Veiga de perna esquerda, tem 96 em pênalti, e ele não perde, o Brasil mete 2x0, vamos que vamos, segundo penal aí, pro time da Sérvia, Mitrovic, vem, Ederson de novo, pegamos duas, só vai, hein, moleque, só vai, agora é o Hendrick, moleque perdeu 2 na cara do gol, tá questionado, cavou por cima, caraca, mano, eu só enchi um pouquinho de barra, ele perdeu, vamos pegar, vamos lá, Ederson, vamos lá, Ederson, erramo o lado, cara, o Hendrick, eu só segurei um pouquinho, velho, ele mandou por cima, mano, que isso, aí o Anthony, perde também, olha o drama, olha o drama, cara, a gente tava com a vitória nas mãos, perdeu aquele pênalti, complicou, o Anthony bateu bem, mas o goleiro buscou, vamos pegar essa, Taditi, é o Taditi, o Ederson, ganha dele, não tem tadinho do Taditi, agora é o André, pode acabar com essa palhaçada toda, vai André, vamos lá na bola, André, camisa 17 e... vou falar nada, velho, vou falar nada, último pênalti pra serve, a gente tem que pegar, eu quis me consagrar, acabei me... ganhamos, ganhamos, pegamos quatro, velho, mas prometo pra vocês, não vou cavar, não vou cavar no próximo jogo, velho, sem cavadinha, parou, parou, vamos lá para as quartas de final, a Bélgica eliminou o México, a Álcia passou da Rússia nos pênaltis, a Holanda tirou a Coreia do Sul, Portugal 2x0 na Espanha, além da gente eliminando a Sérvia, a Itália goleou a Argentina, então a Argentina não vai buscar o Tetra, Inglaterra meteu 3x0 na Croácia, então não teremos o revés contra os croatas, e a Alemanha tirou o Uruguai, cara, tá meio que sem zebra, né, as grandes seleções ali, que perdem é porque disputaram com outras grandes, vamos encarar então a Itália, já tivemos final de Copa do Mundo, o Tetra veio diante deles, o Tri também veio, e tem ali Inglaterra versus Alemanha, do outro lado Bélgica e Áustria, Coreia do Sul eliminada, então tem Holanda versus Portugal, bora lá então manos, vale vaga nas semifinais, o Brasil não passa desde o 7x1 das quartas, e desde o Penta, só o 7x1 que a gente chegou nas semifinais, 2006 eliminado pela França nas quartas, 2010 pela Holanda, 2018 pela Bélgica, 2022 pela Croácia, então agora temos que passar para essas semifinais, já passou da hora, Itália manda essa bola na área, a gente tem a volta do Neymar, olha a batida, e a defesa do Ederson, é hora de encaixar esse contra-ataque, bola para o Bruno Guimarães, já perdeu, Itália, batida, espalma Ederson, o Brasil não conseguiu jogar, a gente não conseguiu passar do meio campo, e a Itália está criando as chances, vai ter a última aí do primeiro tempo, o Insigne levantou, tentou, militão na sobra, bate e rebate, Ederson segura, vamos respirar e ver o que dá para fazer aí no segundo tempo, sobra Renan Lodi, cara, passou ali, os italianos também erraram no lance, Renan Lodi mete a marcha ali para o Neizinho, vai ganhar o italiano, sai catando o cavaco, mas conseguiu recuar para o Donnarumma, aí Brasil, Casemiro, já adianta ela para o Bruno Guimarães, é a braba agora, moleque vem no esquema, tocou para o Rodrigo, vantagem, caprichou, Vinícius Júnior, Brasil, gol do Brasa, Vini, malvadeza, olha só, vem no esquema, e a bola, lá na gaveta de cabeça, Brasil mete 1x0, o Vini Júnior, aquela jogadinha que a gente fez vários gols nesse esquema, e pode ter mais uma chance, Vitor Roque abriu a porteira, será Rodrigo Donnarumma, mas a Itália tem lançamento para o Belotti, aí complica, conseguimos proteger, ele abre o jogo, vai ter mais um cruzamento, bola aberta totalmente, cara, o que aconteceu com o jogador da Itália, ficou de costa, ele não viu o lance, mano, que bizarro, tem bola para o Belotti, defesaça do Ederson, pegou, vai todo mundo da Itália, vamos deixar nossa seta neutra aqui, mas no esquema para um contra-ataque, já estamos nos acréscimos, pelo amor de Deus, cara, ninguém subiu com o Birag, vamos fazer um atacadão de mexidas, vou manter o Vitor Roque, mas vou fazer o seguinte, Antony e Gabriel Martinelli ali descansados, para ter velocidade, o Bruno Guimarães está seta para baixo, vou meter o André, a gente tem uma sequência ali, uma defesa um pouquinho melhor, deixa ele aí para frente, vou tirar o Emerson Royal também, vamos colocar o Vanderson e o Alex Telles, no lugar do Renan Lodi, aí o Ederson, sai jogando o nosso goleiro, boa bola para o Antony, só mete em marcha Brasil, Vanderson com muito espaço, a Itália no ataque, só está com o zagueiro na defesa, o Vanderson dispara, vai para a linha de fundo, rolou para trás, para o Vitor Roque, eu falei, eu falei, tem que manter esse cara, ele é o novo imperador, ele é o artilheiro do time, vamos lá Brasa, é isso, gol do Brasil, a jogada do Vanderson disparando, e o Vitor Roque guardando, botando lá dentro, o Zemeiro já vai pegando, acionou o Ney, vamos para o contra-ataque, bebê, tem uma opção ali do Alex Telles, ele corre para a área, preparou, pintou, caiu, é penalidade máxima para o Brasil, jogadaça com Alex Telles, sem sombra de dúvidas, né cara, ele não se jogou, a gente passou o italiano, deixou a perna, um abraço, vem Neymar cara, pelo amor de Deus, tem que ser o Neymar nessa cobrança, vai lá mano, sem cavadinha dessa vez, pelo amor de Deus Ney, me ajuda aí Neyzinho, vem para a bola o Ney, capricha nessa Donnarumma, de cavadinha assim senhor, e eu quase tirei a camisa vai, eu quase tirei, mas não, se não a gente toma o primeiro amarelo, eu tomo o segundo na próxima, e se chegar na decisão, não teremos o Ney, é gol do Brasil, fim de jogo molecada, 3x1, 2x0 na prorrogação, a gente elimina a Itália, e vamos para as semifinais, olha o craque do jogo, o Ederson realmente pegou muito, quando mais a gente precisava dele, já a Bélgica eliminou a Áustria, por 4x0, Portugal tirou a Holanda, 1x0, Brasil eliminou a Itália, e a Inglaterra tirou a Alemanha, na prorrogação, cara eu queria a Alemanha, mas não vai, não vai ser dessa vez, e a artilharia por enquanto, está com o Lukaku, também o Locatelli da Itália, o Bellingham da Inglaterra, e o Rafael Leão de Portugal, mas a gente tem o Vitor Roque, e o Neymar na disputa, para lá então rapaziada, já tem bola rolando, Bellingham, Harry Kane, a Inglaterra é muito forte, Harry Kane, recebe o lançamento, vamos para travar o lance, é gol da Inglaterra, Harry Kane, eu estou falando, que a seleção dos caras, é forte mano, Emerson Neymar, dá para chutar para o gol, preferiu o tapa, Rodrigo está pedindo, Vitor Roque, toca para o Vini, defendeu, Vitor Roque é demais, cara, é centroavante nato, é gol do Brasa, gol de Vitor Roque, dá uma ligada, é nessa pegada, ele tocou o Vini, bateu, e aquela né velho, lembrou 2002, com o rebote do Oliver Kahn, para o gol do Ronaldo, e ali deu o penta, para o Brasa, foi tipo esse lance, muito parecido velho, Bruno Guimarães, pega no biquinho da chuteira, chama com o Rodrigo, vem comigo Emerson, segundo tempo rapaziada, já tem bola, e tem falta para cartão, o juiz, o juiz nem deu falta, mano, o que que eu vou falar desse juiz, opa, olha a Inglaterra no sopão, Emerson Royal, ainda bem que o juiz, não deu falta naquele lance, é gol, do Brasil, Emerson, gol do Brasil, moleque, que vacilo, da defesa inglesa, assim como 2002, contra a Inglaterra, o gol que a gente fez lá, pelo menos do empate, do Ronaldinho Gaúcho, foi numa falha, do goleiro da Inglaterra, ou seja, da defesa inglesa, e agora, está acontecendo, parecido com isso, e não foi o Maguire, ou foi, olha só moleque, dessa vez, não foi o Maguire, ele chegou depois, no lance, Rashford, dominando, aí Maison Malt, para o Harry Kane, tem espaço de sobra, cruzamento, tira daí Neymar, vai acabar o jogo, bicão para frente, fim de jogo, assim como 2002, a gente virou o jogo, para cima da Inglaterra, Michael Owen, tinha feito um a zero, para a Inglaterra, naquela época, o Brasil empatou, com o Ronaldinho Gaúcho, e depois a gente fez, o gol da virada, e vamos pegar, Portugal, na decisão da Copa do Mundo, eles eliminaram, a Bélgica, com um a zero, então, se Portugal vencer, teremos um campeão mundial, inédito, mas o Braza vencendo, a gente conquista o Hexa, e tem Bélgica, e Inglaterra, na disputa, do terceiro lugar, moleque, Cristiano Ronaldo, está na Copa, rapaziada, só que está no banco, de reservas, para o Gonzalo, e o Cristiano, ainda tem 89, de over, impressionante, já pega, toca para o Neizinho, cavou ela para o Rodrigo, nas costas do William Carvalho, começamos jogando bem, tem Rodrigueira, puxa para o meio, dessa vez, aí toca para o Ney, pintou bonito, falta no Neymar, e que falta temos, se o cara não fizesse, mano, a gente já ia meter um golaço, porque eu já tinha cortado, já armando para o chute, capricha em Neymar, capricha garoto, vem na bola Neymar, rede, pode tirar a camisa, que é a final da Copa do Mundo, é gol, do Brasil, Neymar Júnior, só vai, olha aí, que cobrança, moleque, que cobrança, de falta do Ney, ele vai se consagrando, aos 34 anos de idade, conquistando a Copa, o Messi, se eu não me engano, também venceu, aos 34 ou 35 anos, Brasil, mas Portugal, não desiste, salve para os amigos, portugueses, inscritos, aí no Geração Gamer, mas dessa vez, a gente vai tentar ganhar, da grande seleção, que vocês têm, João Cancelo, tentando chegar, Bernardo Silva, Portugal, já indo para o ataque, Rafael Leão, um dos artilheiros, quase que pegou, mas a gente encaixa, o contra-ataque, tem bola para o Ney, que agora também, é um dos artilheiros, com 4 gols, esperou a passagem, Renan Lodi, Vitor Roque, quer fazer o dele, bola para ele, passou, né, cruzamos um pouquinho, forte demais, mais uma jogada, mais uma de Portugal, João Félix, dele para o Gonzalo Ramos, a gente está, mano, cara, porque tu não toma, velho, o Ederson espalma, a gente está pressionando, para desarmar, mas não consegue, mais, ah, mais Portugal, pelo amor de Deus, cara, que golaço, Gonzalo Ramos, como Portugal encaixou esse contra-ataque rapidinho, moleque, olha só, Rafael Leão tocou para ele, ele deu uma dominada, uma penteada, e bateu lá em cima, golaço, segundo tempo, rapaziada, vamos que vamos, olha o Ney, Neyzinho da maldade, boa, Antony, Vitor Roque, para fora, ele chuta bem, chuta forte, é a final da Copa do Mundo, Brasil querendo ganhar de qualquer maneira, buscar o Hexa, Portugal está querendo buscar o primeiro título, e o primeiro com o Robozão, o Robozão está no banco, provavelmente vai entrar daqui a pouco, falta para Portugal, bola na área, nas mãos do Ederson, vamos que temos pressa, para o contra-ataque principalmente, Vitor Roque está ali solitário, esperou o Vini, o Vini já cutucou ela para o Emerson, Antony corre, Vitor Roque, e Vini e Júnior estão na área, caprichou essa para o Antony, escorou o Vitor Roque, prepara, domina, olha o Vini, rola, vai, 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 Vini e Júnior, é gol, do Brasil, Vini, malvadeza, vamos, respira, do Brasil, é nessa pegada moleque, Vitor Roque, nada, nada, fominha da assistência, e o Vini Júnior, bota o Brasil de novo na frente, na final da Copa do Mundo, cara, levou vantagem, levou vantagem o Ney, vai Vitor Roque, cara, é lá na frente Vini, Ney, por que tu tocou tão curta, velho, mas tem Brasil ainda, Portugal totalmente aberto, bola para o Vitor Roque, perdeu, cara, e ele não é de perder gols assim moleque, não é, pode fazer uma falta danada, ainda tem muito jogo pela frente, Vini tocou de boa, tentou devolver a assistência, que o Vitor Roque deu para ele, Cristiano Ronaldo rapaziada, nesse momento, robozão no lugar do João Félix, caraca de olho no Cristiano, ele descansado, mesmo com 41 anos de idade, é muito perigoso, tem bola do Brasil, vamos lá, não deixa Portugal chegar, que o homem está no time, vai Vitor Roque, tenta tomar do William, volta lá para o goleiro, chutão para o robozão, bola chega não, vai Brasil, o Antony está sozinho, enfiada de bola para ele, é para se consagrar, Antony, acabou, acabou, é gol, do Brasa, Antony, só vai, é gol do Brasil, é gol do Brasil, Clebão, aí o chutaço do Antony, Portugal ainda tenta, bola para o Cristiano, bateu, espalma, Ederson, chutaço do robozão, e essa bola sobra ainda com a gente, bora meter marcha para tentar, quem sabe o quarto gol, e liquidar de vez, Antony esperou, Vitor Roque, botou para correr, ganhou do Pepe, vai Vitor, vai moleque, segura, vai acabar o jogo, minutos, segundos, finais, Emerson, Royal, cruzamento para o Vini, sobrou, para Portugal, juiz olha no cronômetro, vamos lá rapaziada, para fechar esse vídeo, com chave de ouro, e o Dorival vai conquistar, o Hexa para o Brasil, quem sabe na vida real também, se inscreve no videogame, o Brasil conquista, deixa o like se curtiu, se inscreve se não é inscrito, e vire membro, para acompanhar os próximos vídeos, de forma antecipada, tamo junto rapaziada, E aí Música Música